Whale Wave é aquele tipo de Beyblade que promete bastante ataque e eu ainda tenho alguns combos de ataque com ele que eu quero testar. Portanto, o combo de hoje eu vi no Nest Rings, que é um canal que eu adoro, onde são testados inúmeros combos, e vou utilizar exatamente as mesmas peças que eles utilizaram para um combo de ataque do Whale Wave, que nada mais é do que o 560 e o Cyclone, que veio no Cobalt Dragoon. Eu acho ainda um pouco estranho utilizar o Cyclone para giro à direita, mas vamos ver como ele se sai com o Whale Wave 560 Cyclone. Vamos ver. Contra um deckzinho 3-on-3, tudo pode acontecer. Mais um teste de ataque para esse Beyblade maravilhoso. Começamos então com o nosso Wizard Rod 360 Dot, combo bem defensivo e estável. E aí eu quero ver se o Whale Wave vai conseguir bons impactos. Extreme Dash. Interessante! Quase joga para over, o contra-ataque aqui do Wizard Rod também foi bem legal, mas aí na estabilidade vai ser um problema. Olha que o Whale Wave sofreu aí nessa estabilidade, hein? 1x0 para o Wizard Rod. Difícil tirar esse Wizard Rod da arena, hein? Porra! Vai o Whale Wave. O Extreme Dash lento da Cyclone, só porque eu falei que era difícil tirar o Wizard Rod da arena, o Whale Wave com impacto monstruoso consegue. É overfinish, ele vira o placar, está 2x1. Pô, lindo! Será que o Whale Wave consegue mais uma manobra dessas para a gente? Lá vai ele. Não conseguiu um Extreme Dash ainda, o que é bizarro, mas ele tenta vários ataques na sequência. Puta, mas ele bate muito forte. Mesmo assim, não aguentou a defesa monstruosa desse combo do Wizard Rod da 2x2. Ainda tem chance, ainda não acabou. Vamos lá. Lá vai ele. Um pouquinho inclinado, sofreu para encaixar na Extreme Line, não é um problema, hein? Quase leva para a Extreme Finish ali. Olha o contra-ataque que freia completamente o oponente, o Wizard Rod, virando o placar, 3x2. Vamos lá. Tenta acertar esse lançamento. Perfeito. É o que eu queria. Mesmo que ele perca, eu já estou feliz que eu acertei o lançamento. Pô, o Whale Wave tem muito pouca resistência aqui, mas se ele derrubasse o Wizard Rod seria interessante, mas acho que não vai dar certo não, hein? Ele está no ângulo perfeito para aguentar os golpes do oponente e vencer. Olha que curioso. Vamos de Roar Tirano 960 Gear Point. Eu quero testar isso aqui contra o Whale Wave. Roar Tirano é bizarro de equilibrado também. Bate forte. Porra, falei que ele batia forte. Olha que monstro. 2x0. Está aí um combo que eu quero testar mais vezes. Esse Roar Tirano surpreende, hein? Whale Wave. Lindo o Extreme Dash, mas não com peso suficiente para acertar o Roar Tirano e jogar ele para fora. Vai manter a defesa? Vai manter a defesa e vence 3x0. Olha, se quiser ver mais desse combo, comenta aí, viu? Uou! Que paulada! Mano, o Roar Tirano não saiu do centro da arena mesmo com aquela porrada. Tá bom, venceu. Lindo, maravilhoso. Mas eu estou impressionado como ele se segurou, mesmo com impactos tão fortes. Excelente Beyblade. Seguimos para o Phoenix Rudder 970 Gear Ball. Esse daqui é um Beyblade que a gente sabe, ele surpreende quando quer. Vamos ver. Sobreviveu ali, aquele overfinish, não sei como. Olha que paulada que ele aguenta. Mais uma vez, o Whale Wave está sofrendo para manter sua resistência agora. Vamos ver se ele vai conseguir mais um impacto forte. Quem sabe não, né? Já está muito fraco, exatamente. Phoenix simplesmente, lindamente pairando pela arena. Marca 1x0. Como eu falei, esse Phoenix é bom quando ele quer. Whale Wave. Consegue um Extreme Dash lento, o que é curioso. Coisa que a Cyclone faz muito bem. Olha que porrada, quase conseguiu vencer ali. Mas não foi o suficiente. Phoenix Rudder marca o segundo ponto na resistência, 2x0. Seguimos para o próximo round. Vou tentar lançar o Whale Wave inclinado. Para ver o que a gente consegue. A gente consegue um Extreme Finish para o Phoenix Rudder. Como eu disse, ele é bom quando quer. Olha só que defesa impressionante desse combo. Foi um teste, valeu a pena. Mas é aquilo, cara. O Cyclone... Ah, não é tão bom assim de indir o A direita. Eu sei que se fosse uma Rush, a coisa seria diferente. Mas eu espero que você tenha curtido esse teste. Não esquece de deixar um gostei e se inscrever para vídeos todos os dias. E a gente se vê numa próxima para testar mais combos inusitados. Até mais.